Galera, não deixem de se inscrever no canal Família 3K, o link tá aqui na descrição. Falou! Deu 5 reais, o mentiroso. Ah, agora tá todo mundo. Vou comer o cu de vocês com farofa. Vou soprar um beijo. Só pra um beijo. Eu não tô vendo vocês. Anda logo, diabo. Tem que escolher o carro e dar pra continuar o burro. Vou soprar beijo pra vocês. Cara, eu não estou vendo vocês. Seleciona o carro, continuar, e aí você vai no nome e clica pro lado. Agora já era, agora vambora. Agora tá aqui. Agora tá geral, maneiro. Ah, finalmente. Agora cinze. O amarelo começou no melhor lugar. Bló, bló? Bló, bló. Caralho! Pera aí, cara. Meu caralho. Tá de mim, Igor. Olha lá, imbecil, desgracento, lazareno. O objetivo é te fuder, otário. Tá de sacanagem. Tu achou que era... Ah, te enganaram, saizinho. Tu achou que era pra ganhar uma corrida. Lazareno. Ai, caralho. Errou! Sai da frente! Maldito! Olha lá! O capeta, ruim! Tá tranquilo que vai chegar na espiral ali e o Igor vai fazer tudo. Ah, o Igor vai dar ruim mesmo, só falta ele ir. Ele foi. Ai, ai, ai. Ih, dei ruim já. Nossa, girei! Cara, deixa o tri... Ô, Ives, deixa o triângulo apertado pra restaurar. Eu sei já. Caralho, chamou de cabaço, mané. É, mas não é não? Eu vou de primeira pessoa. Ai, caralho, quase que eu fui, mas é tudo mentira. Puta que pariu. Puta que pariu. Primeira pessoa não dá... Cara, tu botou uma lista, cara. Ele botou três voltas nisso? Vou foder seu cu com farofa. Cadê as voltas? Não sei ver as voltas. Ah, sei sim. São três... Oh, meu Deus. Ai, quase que eu fui. Desculpe. Estouraram aí? Que viagem! Ah, estourei certinho. Caralho, cara. Pô, faz tempo que estourou, hein, cara. Tá doidão? Ele é burra, ele não sabe ler, não. Eu não tô ligado. É porque quando tu perguntou que eu me liguei. Ai, caralho. Mostra. Tá tenso aqui, hein. Vamos se estourar alguém. Ah, tá, entendi. Quase que mandou bem. Não, eu não entendi como é que se estoura isso. Acertou. Funciona assim. Tu aperta 10.2, ele acelera. Ai, caralho, rodeia. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Não! 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 No final! No final! Ah, vou vir brasar. Tô vindo devagar. Eu sei que vai voltar! Ai, caralho, no final também! Caralho! Ah, não, cara. Que brosta! Agora eu vou, hein. Se liga na piroca. Vai sentar na caceta, gostoso. Se liga, se liga. Ai, jaca caiu. Eu vou. Eita, voltei pra começo. Eu fui! Eu fui! Quase que eu consegui. Oh, yeah. Calei no lugar muito burro, jumento. Mas, oh, yeah. É o caralho que você vai. Oh, yeah. Você caiu na água aí, otário. Vocês estão em que posição aí? Teu cu. Espera que eu vou te pegar. Eu não sei. Eu não sei. Não sei qual a posição que vocês estão. Ai, caralho. Ah, 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 ah. Tô aqui em primeiro. Acho que eu vou jogar... Vai caindo igual um cocô. Vou jogar sempre com vocês, que aí eu sempre chego em primeiro. Acertou. Não sabe arma, não. Acabou mais arma? Sem... Não joguei sujo, entendeu? Adeus, otários. Não acertei ninguém. Não acertei ninguém. Ah, mentira. Trouxa. Passou? Caralho. Eu passei. O Igor é muito ruim. Explode. Eu caio no lugar errado. Tudo bem. O Igor é muito ruim. Eu caio rápido demais. Ah, volta a espiral toda, viado. Porque eu vou explodir. Ué? Você quer massagem? Ué, claro. Que viagem. Ah, não. Acertou. Vamos mostrar a cultura. Quer ver uma nova alcista da Melody? Quero. Cara. Não, tem um. Uh, 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 uh. Ah, 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 ah. Ficou de pica. Caralho, saiu voando aqui no bagulho e passei direto, fiim pro caralho. Tá mais difícil espiral, caramba! Hã? Tem um bagulho aqui que eu não tô conseguindo conseguir. Várias pirulhetes. Vou pegar esse aqui correndo. Ah, não! Ah, consegui. Pegou? Vou orar, Dives? O espiral? Já fiz. Acertou. Caraca, Igor, tá muito ruim. Hã? Não, eu tô em terceiro, o Igor também já fez, pô. Ah, pra mim tu tava... Pra mim tu era o segundo, Ives. Ah, não, eu errei. Desculpe, Ives, foi sem querer, cara. Mentira, na verdade foi querendo. Pô, tem um trouxa aqui no espiral ainda, hein. Só se for tu. É. Tu era de novo, Ives! Coisa feia. Coisa absurda. Esse eu vou passar de primeira, hein. Esse eu vou passar de primeira, hein. Ah! Não foi dessa vez. Ah! Ah! O rádio tá ligado, cara. Quem... Ai, meu Deus. Você desliga o bagulho e o bagulho não desliga. Você é burro? Ah! Caralho, quase que fui parar no mato. Sabia não. Ó, o Ives vai estourar, ó. Se liga. Caralho! 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 Jota aqui já tá no meu bumbum. Vou passar de primeira, se liga. Aham! Aí! Caraca! Estourei. Adeuuuus! Adeuuus! Caraca! Eu não tô conseguindo de jeito nenhum, cara. O primeiro pica? O primeiro pica? O primeiro pica grossa? Tem mais uma volta. Tem mais uma volta. O Mr. Jeba gigante? Não que eu tenho piroca gigantesca? Porra nenhuma, a porra da minhoquinha. Eu sou japonês! Como ele nunca disse isso? NÃO! Ganhar é bom. Já deu as três voltas, cara? Não, eu tô no segundo aí. Estou embrasado, estou embrasado. Fez espiral já de novo? Espiroca? Fiz de primeira, que eu sou bandido. Ó, vou fazer de nona, hein. Caraca! Bandido dos espiroca, rapaz. Isso! Vários, vários espinotes. Obrigado. Chorei! Ó, deu até caminho errado. Não, tô chegando, tô chegando. Isso! De primeira? Será que tá embrasado? Que loucura! Nem parece o Igor, cara. Que coisa mais absurda! É, velho. Ó! Volta três! Ai, caralho, levantei a porra da caçapa de lixo aqui. Tá em que posição, cara? Tô logo aí atrás de vocês. Seu lixo! Tô porra nenhuma! Nem passou no espiroca ainda. Ai, caceta! Eu que tô logo aqui atrás de vocês, aqui no espiroca de novo. Ah! Fiquei rodando. Jurei bebel. Ai, carai! Errou! Gastei 20 anos naquele segundo bagulinho lá, ridiculão. É burro. Ainda mais até um cuzão. Desculpe. Será que é a maior filha da putagem? Ai, caralho. Consegui lançar um explosivo na saída do loop. Ai, é triste. Esse é filha da putagem. Então. É porque eu não tenho mais. Não fazia. Nem tenho. Uia! Não foi de primeira, mas foi, acho que, de terceira. Tá bom. Não foi de primeira, mas foi, acho que, de terceira. Só falta estourar esse carro aqui. Ih, caiu o Skype. Volta. Caralho, caiu o Skype. Caiu transão o Skype mesmo, viado. Foda-se. Então, vambora. Tamo sozinho aqui, marinha. Olha aí, se liga. Olha só. Tão em primeiro, mano. Caiu o Skype, mas estou aqui na corrida ainda com os caras. Tô em primeiro embrasado aqui, ó. Como? Boladão. Marquitas do seu Zé. Peanuts. Aqui tem que tomar cuidado pra não parar lá embaixo, viado. Já fui parar lá embaixo da outra vez. Eita. Eita. Caralho, carro capotante, viado. Agora vira pra lá, carro do capeta. Vambora. Liga o foguete no cu aí. Não ganha essa porra desses dois cuzão aí, ó. Caralho, caiu. Porra, pira aqui. Se fudeu. Piruleta. Caralho, vai que tá passando ali agora, mano. Que lixo. Pra você... Pra perder pra mim tem que ser, tipo, mega ruim, cara. Ok. Foi. Ih, GG. GG. Adeus. Calma, 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 calma. Ah, passei. Ah, dislike. Agora... É o caralho. Fiquei meia hora parado ali pra... Desculpa aí. Desculpa aí, hein. Desculpa aí, hein. E velho com o gancho tá lixeira. Olha aí. Teu cu. Caralho, Felipe, no moral. Como é que ia ganhar uma corrida aí? É, mas é transão, pô. Como é que ia perder aí em última aí? Caraca, olha só, cara. Porra, como é que ia jogar a primeira corrida aí? Ah, pare de caô, cara. A minha é a primeira. Oi, Ives, quando o carro ficar... Não, 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 não. Ai, meu Deus. Isso. Caralho. Com o R1, você... Ó, como você gira o carro. Em vez de rodopiar no eixo. Ah, agora tá indo pra terceira volta ali. Agora sim, ó. Transão. Transão. Eita. Caralho, dado que esses carros são feitos de nitroglicerina, hein, cara. Nitrofrinx? De lado. Oxumbricks? Eita, caralho. Caralho. É feitos, feitos, feitos e feitos. Pra mim, tu caiu no mar e voltou, moleque. Que doideira. Feitos, feitos e feitos e feitos. Na boca do povo. Tudo que vai te mandar. Para. Feitos mal. Uhul. Caralho, o Sérgio é aí, velho. Dá pra tu ganhar dele ainda aí. Tá. Vou ganhar. Meu ovo que eu vou ganhar. Caceta. Caceta. Canta comigo, Banty Banty Off Rye. No outro eu fico... No outro eu acho mais difícil que esse, pô. Caraca, carro piruleta. Caralho, o Ives passou, viado. Eu nem passei, cara. Caralho, eu não acredito nisso, cara. Ô, Ives. Aperta o quadrado. Vai apertando o quadrado pra ir trocando de arma. Bota a metalhadora e dá tiro no pneu dele. Eu não tenho. Eu só tenho a mão agora. Caralho, não tem nada? Nada. Não, cara. Eu sou nível 2, ele é nível 12. Mas dá pra ir comprar as armas lá no bagulho lá, pô. Nesse aqui ele me passa. Esse aqui eu choro bebel. Porra, isso é ridículo, mulher. Tá de Brincation? É, eu acho mais difícil que o outro. Caralho. É, agora eu vou passar de primeira aí. No nome do Senhor Jesus. Calma aí, botar Jesus no bagulho. NÃO! Ei, cara. Vai embora. Caralho. Corro que ele tá aqui. Errei. Caralho, é o Ives, viado. Caralho, ele perdeu pro Ives. Você é um ridículo, Sergi. Na moral. Caralho, viado. Você é um ridículo. Na moral. Agora eu fui. Olha lá. Você fudeu, velho. Não fui nada. Você é um ridículo, velho. Vai tomar NC ainda. Boa, não. Vem te ofrai. Humanizão. Pô, vai sim, viado. Tem que falar que tu vai. Vou não. Pô, vai. Vou não. Vai, cara. Pô, vou sim. Vou não. Claro que vai, cara. Vai explodir. Caralho, por que tu fez isso, cara? Caralho, que loucura. Eu achei isso muito difícil, cara. Isso é muito ridículo. Caralho, é só ir. Não é. Não é só ir. Eu chego lá, eu não tenho pressão. Eu caio embaixo. Seria eu primeiro?